Bateu aqui Tá insinuando que tem mais alguém comigo Me diz a parte que você não entendeu Pra vir bater aqui Às quatro horas da manhã Vai embora Não tem ninguém aqui comigo Eu juro que é isso Onde está o seu orgulho? Volta pra sua casa Volta pra sua vida agora E se tivesse o que cê tem com isso Pra você sou apenas um vício Que me usa e depois da loucura me joga no chão E eu, e eu, e eu E eu, e eu Já se já, Aracson Agora a vida dessa menina Bebendo e procurar nas madrugadas É, João Neto e Frederico Ela tá transtornada demais Gritando feito louca Eu, e eu, e eu, e eu, e eu Bateu aqui Tá insinuando que tem mais alguém comigo Me diz a parte que você não entendeu Pra vir bater aqui As quatro horas da manhã Vai embora Não tem ninguém aqui comigo Eu juro que é isso Onde está seu orgulho? Volta pra sua casa Volta pra sua vida agora E se tivesse o que cê tem com isso Pra você sou apenas um vício Que me usa e depois da loucura me joga no chão Não tem ninguém aqui comigo Eu juro que é isso Onde está seu orgulho? Volta pra sua casa Volta pra sua vida agora E se tivesse o que cê tem com isso Pra você sou apenas um vício Que me usa e depois da loucura me joga no chão Bateu aqui A transtornada É, paixão